Toda a igreja é a paz do Senhor Glória a Deus, hoje é o nosso dia né mães Glória a Deus, isso pra nós é um privilégio E é um dos sentimentos Fortes que uma mãe tem E eu louvo a Deus Porque No livro de Isaías, Deus compara o seu amor Para conosco Usando a mãe Dizendo, todavia Se esta se esquecer Eu não me esquecerei de ti Mas antes disso Pode uma mãe esquecer-se Do filho que cria Que não se compadeça Do filho do seu ventre Ainda que esta se esquecesse Todavia eu, diz o Senhor Não me esquecerei de ti E é impossível Nós mães esquecermos Do nosso filho Mas se isso acontecer A palavra de Deus diz que Deus não se esquece E ontem à noite ensaiando com as crianças Lá em cima Nós Fizemos uso desta palavra E eu até comparei Ó, tem ela aqui Quando ela casar Ela vai saber o que é ser mãe Mãe Nós temos um amor condicional Nós temos um alvo, né mãe? Nós queremos acertar Viu, jovens? Crianças Nós, como mãe Nós nos esforçamos Nós temos um alvo E tentamos acertar E tentamos acertar Queremos acertar São boas pessoas Nós nos preocupamos Com nossos filhos Se alguém faz uma maldade Com eles Ou alguém Fazer uma maldade Acontecer um acidente Uma enfermidade Nós nos preocupamos Com nossos filhos Mesmo eles sendo bons filhos Mas se nossos filhos E se há um sentimento Contrário a isso Nós temos que ir para os pés do Senhor Porque o nosso Deus ama Os seus filhos Incondicionalmente E é isso que Deus quer de nós, mãe E começamos a falar Para eles De dar valor para a mãe Que nós ficaram com vergonha De falar aqui na frente E nós falamos Algumas coisas para eles Sobre uma criança Irmãos Num orfanato Que saiu Com uns dias de cera E o zelador percebeu Que aquela criança Não estava se entomando Com as crianças E que aqueles dias Ele foi lá para um lugar E no quintal Ali do orfanato Onde não tinha ninguém Ele começou a desenhar E aquela criança Fiz um desenho Muito bonito E ele desenhou Sabe o que? Uma mãe Pingante E aquela criança Deitou bem no colo Da mãe E ficou lá Dormindo E aquele desenho Da mãe Porque ele não tinha Uma mãe Aí eu falei Para as crianças Eu não sei se Deus levou para o céu Ou se ela está Num hospital Ou se ela está Num tratamento Intensivo Porque é usuário De droga Não sabemos O que aconteceu Mas essa criança Sente falta De uma mãe Então avaloriza A mãe que vocês têm A consciência dátiva De Deus Aí nós perguntamos Vou perguntar para vocês Crianças Quem quer ser abençoados Aqui? Levanta a mão E nós dissemos para eles Assim olha Quando vocês obedecem Quando vocês reconhecem A mãe que vocês têm Mesmo quando elas Corrigem vocês Vocês são abençoados Agora se vocês Agora se vocês não reconhecem Se chama Sua velha Sua chave E aí coroa Irmãos Eu estudei Até quem brinca Chamar de coroa E velha Você deixa de ser abençoado Aí as crianças Eu não falei Que vocês são Ao contrário Não Deixa de ser abençoado Mas vocês querem Se abençoar Não querem E na hora do louvor Que eles vão apresentar Hoje quem mãe Crianças começam a chorar E no espontâneo Perguntando O que você quer agradecer Para sua mãe E o que estava mais chorando Na salinha Mamãe Obrigado Porque mesmo Quando eu desobedeço A senhora me ama Irmãos Isso é lindo Eu falei Henrique Essas palavras Dessa criança Isso é muito lindo No caráter Dessa criança Porque Ele reconhece Que ele precisa O perigo Irmãos É quando nós erramos E não reconhecemos É mais difícil Nós melhorar Mas quando nós erramos E reconhecemos Que nós precisamos Melhorar O nome do Senhor É glorificado Na nossa vida E nós melhoramos Então crianças Jovens Não deu tempo De ensaiarmos muito Irmãos Mas tudo que vai ser Feito aqui É com coração E a gente fala assim Crianças vão Louvar A mãe de vocês Louvar Louvar é elogiar A mãe de vocês Se sua mãe Não está presente Onde ela estiver Ela vai ser desceada Ou então se Adote alguém aqui Uma mãe Uma mãe espiritual Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus Cristo Nós vamos Começar em nome de Jesus Vou deixar um versículo Irmãos Perdão No livro de Timóteo 2 15 nos diz assim Todavia Será preservada Através da sua missão De mãe Se elas permanecerem Em fé E amor E santificação Como bom senso Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 a Deus e responda, dando-lhe o primeiro dos grandes profetas de Deus, Samuel. Depois teve outros cinco filhos como crentes do Deus Altíssimo. Risca, a mãe modelo, mãe amorosa, não abandonou os seus filhos nem quando morreu, passando aproximadamente seis meses enxotando as aves de rapina para que não comessem os corpos dos seus filhos, exposto na terra, foi honrada que eu recobri, enterrando seus filhos na sepultura dos reis de Israel. Quando as mães já abandonaram seus filhos, mesmo os filhos, uma tristeza. Risca foi uma mãe virtuosa que entendeu e aceitou a missão de ser mãe, uma mãe verdadeiramente convertida aos seus filhos. Mesmo em face ao sofrimento e morte, não abandonou seus filhos nem de dia nem de noite. Ficaram perto dos seus corpos, não deixando as aves devorarem seus corpos. Quando as mães já desistiram dos seus filhos, deixando que as aves das drogas, dos traficantes, as prostituições, más companhias, os pecados diversos, filmes, revistas, pornografias, namoros, policados, namoros, que dominassem a sua casa. Enxote essas aves de seus filhos, mande embora, mas não perca seus filhos. Maria, mãe de Jesus, o acompanhava em todos os momentos, até na hora do sofrimento da cruz. Mãe da filha processa, saiu da sua cidade, Grécia, e levou a sua filha processa a Jesus, que é a ser e pé. As bênçãos da mãe virtuosa. Será sempre lembrada em suas virtudes, como diz aquele ditado. Como dizia minha mãe, não é abandonada na delícia. Não será esquecida nem quando morrer. Será sempre amada. Seu caráter estará evidente em seus filhos e na sua posteridade. Deus a amará como um boa rispa. O amor de Deus representado simbolicamente pelo amor de mãe. Mas se amo, diz. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se compadece do filho de seu ventre? Mas ainda que essa viesse esquecer-se dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Isaías 49, 14 e 15 Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Todavia eu te ensinei a mandar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com forças humanas, com laços de amor. E fui para com eles como quem aliviou o jugo de sobre as suas feixadas. E me impinei para dar-lhes de comer. Oséias 11, 1, 3, 4 Deus abençoe a cada dia as mães para que compreendendo a sua missão na terra nunca desfaleça, nunca desista e nunca desanime. Feliz dia das mães. Aplausos Aplausos Minha Mãe, minha Mãe, eu dou graça a Deus por ter você, por me compreender em todo o meu viver, eu quero estar ao seu lado. Mãe, minha Mãe, suas mãos passaram sem dormir, isso foi por causa de mim, eu me amado. Mãe, minha Mãe, sua mãos passaram sem dormir, isso foi por causa de mim, eu me amado. Mãe, minha Mãe, sua mãos passaram sem dormir, isso foi por causa de mim. Mãe, minha Mãe, sua mãos passaram sem dormir. Mãe, minha Mãe, sua mãos passaram sem dormir. Mãe, minha Mãe, sua mãos passaram sem dormir. 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 Tchau, tchau. E aí, mãe, você está feliz? E aí, mãe? E aí, mãe, você está feliz? E aí, mãe? 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 E aí, mãe?